Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas para ir falar do BBB22. Tiago Abravanel fala sobre Silvio Santos. Meu avô nunca foi numa festa de aniversário minha. Durante um papo com Rodrigo Ivaiz na área externa da casa, Tiago Abravanel conta sobre sua relação com a família e o avô Silvio Santos. A minha relação de família com o lado da família do meu avô praticamente não existe. Ao contrário do que as pessoas pensam, eu aprendi a lidar com isso de uma maneira mais leve, mas já me machuquei muito. Tiago revela que já tentou procurar uma aproximação. Por mais que as pessoas idealizem por mim, a família, capa de revista, não é real. Dói eu ter a notícia que um primo meu nasceu pela revista e não por uma migação. E não foi por falta de tentativa. Sempre me coloquei à disposição. E aí, pessoal, o que vocês acham desse lado que o Tiago está revelando sobre a família dele, né? Não é capa de revista. Deixe aí nos comentários. Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho, para toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.